Oi, sejam bem-vindos a mais um vlogzinho de rotina. Tudo bem com vocês? Bom, gente, comecei ali na Ju, mostrando a campaninha do bem louco, preto, não tirar os comentários. A campaninha que a Ju fez pras crianças, isso foi hoje, quarta-feira, de manhãzinha, era umas 9 horas da manhã. E vocês podem ver que tava meio nublado, né, tava meio estranho. E gente, olhem o que o Luka fez no cabelo. Sim, é um N, chinesa. Alguns vão falar que é de Neymar, mas ele falou pra mim que é chinesa. E, bom, gente, é, eu tinha acabado de chegar, a Ju já tinha ido trabalhar, eu tinha acabado de comprar um pãozinho também no mercadinho que tem aqui no prédio pra eu fazer um misto quente. É, a Bia tava se arrumando já pra ir pra escola, que ela gosta de se arrumar cedo, e o Luquinha tava dormindo. É, e aí eu aproveitei pra fazer um café da manhã pra mim, que eu tava com fome. E é isso, eu fui fazer um misto quente que eu amo fazer. Coloquei ele na chapa e já fui ligar. É, a casa tava bem arrumadinha, então eu praticamente não tinha nada pra fazer. Só quando as crianças estivessem indo pra escola mesmo, né, porque é de manhã, eles nunca gostam de comer, é bem raro. E aí eu fiz um misto quente, a Bia tava tomando um banho e não quis. Aí eu tomei uma aguinha. E aí, gente, olha o estado do meu cabelo, porque eu tinha ido na piscina no dia anterior e não lavei. Eu só tomei creme, porque eu saí da rádio, e aí eu fui comer, só que tava muito quente, né, esperei esfriar. E depois que eu comi, eu deitei na cabaninha junto com o Luca, que tava tão gostoso lá. Aí eu acabei de deitar junto com ele, depois que eu terminei de fazer as coisas que eu precisava. Só que tava muito claro, né, então não ia ser porque calma o meu sódio. Enfim, depois que eu fiquei lá brincando com o Luca, né, que era feio. E aí eu ia escandar o almoço pra eles almoçarem. A Ju tinha deixado tudo pronto, então por isso que eu não precisei fazer. E depois eu levei eles pra escola e fui almoçar na minha casa. Eu não quis comer lá na Ju, porque eu não tava com fome. E aí em casa eu comi nuggets e arroz e coca. Sei que não é muito saudável, né, mas pelo menos recomenda. E aí tá, olha o meu cabelo, que situação. Depois que eu levo eles pra escola, agora os dois estão estudando à tarde. Na verdade eu levo só a Bia, né, e o Luca vai de vão. Eu volto pra casa porque eu faço tudo na Ju de manhã, então não tem o Luca de ficar lá à tarde, né, sozinha. Aí eu volto pra casa e fico aqui até a hora de... Até a hora que eles saem da escola. E aí, gente, isso daí foi um dia... Foi nesses dias que eu gravei, eu ia gravar meu dia. Só que eu acabei não gravando e gravei só arrumando o quarto. E aí eu decidi colocar pra vocês, né, que eu tava arrumando o quarto, que tava uma zona. Deixei acelerado porque demorou muito, tava trobando, trobando, é, tava dobrando, trobando, é bom. Tava dobrando a roupa aqui, tava todo jogado, roupa limpa, roupa suja, roupa lavada, nossa, todo um caos. E aí eu começo sempre dobrando as roupas pra separar tudo que tá limpo, tudo que tá sujo. A minha camiseta que eu mais uso, né, tô coçando, não dando. Inclusive, eu estou com ela agora. E ela tava muito cheirosa, por isso que eu cheirei. Mas tá, é, fui tomando as roupas, toalhas, pijamas e lá, lá. E aí eu já fui ali pra guardar, começar a guardar as coisas, não guardar roupa, né. Pendurar o que tinha que pendurar. Ah, e afins, eu deixo, eita, eu deixo pendurado os croppets e camisetas, né, que eu não tenho muita camiseta, só os de São Paulo. E aí nas cabedas fica pijama, vim, e ali dobradinho, fica os shorts e só short mesmo. Aí eu deixo as camisetas tudo penduradinhas, bonitinhas. Guardei os pijamas, a polícia não, beleza não, né, aqueles quadrinhos de motoca. É, guardei tudo bonitinho, 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 gente. Tava um caos no meu quarto, mas um caos que vocês não tem noção, véi. Nossa, tava horrível. Foi que eu tinha ido num show na sexta-feira passada. Depois do show, eu cheguei em casa de manhãzinha e fui pro aniversário. E aí, depois, no sábado, foi no sábado, né, que eu fui pro aniversário. E aí, no domingo, eu só existi. Não fiz nada. E aí, eu fui a uma, a minha mesa, né, onde eu gravo, que tava uma zona também, né. Foi igual, tá tudo bonitinho, ó. É, organizando. E aí, depois que eu tirei tudo, eu limpei tudo, né, eu tirei pra passar, eu limpo com álcool só. Eu não gosto de passar nada, só passo álcool mesmo. Que limpa. E, deixa assim, é, limpei tudo, passei por um pouquinho, deu um pouco o negócio. Olhando assim, rapidinho. Parece que foi rápido assim, né, que iria. Aí, tá, gente, limpei tudo. E esse era o estado do meu guarda-roupa. Eu não gravei arrumando o guarda-roupa, mas almei, gente, tava arrumadinho. Agora tá arrumadinho, né. Mas tava um lixo, meu Deus. E aí, isso já foi hoje. É, eu aproveitei pra descolorir os meus pelinhos, que estavam pretos, todo preto já. É, fazia tempo que eu descolorinha. Então, eu coloquei a luva e fiz a misturinha ali. Já tinha pedido óleo de coco no braço, pra não arder. E, gente, é só evitar não arde nada, 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 nada. É, aí fui passando, eu coloquei a luva, porque eu sou bem desastrada. E eu normalmente me tomo um negócio mesmo passando com o pincel. Só que como agora eu tô com o alongamento de unha, eu não gosto de ficar, quero evitar, né, o contato da unha com essas coisas. Porque, assim, eu coloquei a unha, mas passei com o pincel. E eu fui passando, 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 passando. E é isso. Eu sempre uso óleo de coco, né, tanto na misturinha quanto no meu braço, pra não arder. E juro pra vocês que resolvem, gente, no braço, eu não sinto nada, nem no braço, nem na barriga, que foi onde eu descolori. E agora vocês vão ficar com mais MR naturalzinho, até chuva. E agora vocês vão ficar com mais. Assim que eu saí do banho, tava um chuvão, né, que eu gravei um pouquinho pra vocês. E bom, gente, eu tinha tomado banho, hidratado o cabelo, feito todo o banho prêmio. E agora eu ia pra passar essa máscara de argila no rosto. Passei ali, ó, mais ou menos, demonstrei muito. Mas tá. E, gente, agora eu já estava, já foi muito depois, daí foi a noite. Eu estava pronta pra ir no shopping. Eu não gravei mais nada, porque o meu celular descarregou. E eu tava falando com a Ju, né, porque ela falou que a Bia tava passando mal. Então eu tava conversando com ela. E aí acabou que eu não gravei nada. E depois eu acabei dormindo até. Então, quando eu acordei, era umas sete horas. E aí eu fui no shopping, porque eu precisava comprar algumas coisinhas pra mim. Só que aqui, e tava chovendo um pouquinho. E aí eu gravei bem pouco no shopping. Porque ativamente o povo tá reclamando que não pode gravar. E aí eu gravei só essa parte aí, que é um evento do Chico Bento. É, nem parece, né, mas é um evento temático do Chico Bento. Pra as crianças, e a cara pra caramba. E aí, do nada, estava tendo um show de rock no Center Vale, né, no shopping aqui. Aí eu gravei um pouquinho pra vocês. Confesso que eu detesto rock. Mas, como eu já tava lá, eu gravei pra vocês, gente. Aí eu ajudando, sei lá. Tudo bem que as músicas que eu escuto também são duvidosas, né. Aquelas que xingam até a sua avó. Mas, eu não entendo isso de rock. Porque o cara fica peor, gritando, chacoalhando a cabeça. Sei lá, tremei com esse tipo de doido. Me perdo que gosto de rock. Mas, né, isso aí. O cara jogava pra lá, jogava pra cá. Aí eu aproveitei pra comprar o McFlurry. Que eu tava com vontade de comer. E o cara, assim, ia ali eu chutando. Dando os nossos doidão na cabeça. Coitadão, olha isso. Misericórdia, senhor. Aí tá, gravei um pouquinho. Gravei um pouquinho vocês, né. Olha isso. Minha, nossa. Eu não sabia nem o que ele tava cantando. Porque eu realmente não conheço nada de rock. E aí, é. Eu tinha pegado meu sorvete, né. E deixei embora. Porque, nossa, não suporto. Gente, desculpa. Nossa, não suporto, ó. E aí, depois disso, passou o teu pão. Eu vim gravar. Minha alma pra gravar. Mostrei a esponjinha que eu tinha comprado nova. Finalmente, né. É parecida com a minha que eu já tinha. Mas, ela tem esse formato de cota, né. Sim, já tinha. Não sei como o nome. E, eu achei ela melhor do que essa daqui que eu tô usando. Que eu entendi agora. E aí, gente. Eu vim mostrando pra vocês o tamanho dela. Olha como ela tava pequenininha. E ela é bem molinha. E aí, eu me descia ela. E aí, ela fica gigantesca, né. Enfim, eu usei essa base da Mari Maria. Que eu tô usando agora. Junto com a base da Jasmine. Que eu não faço a minha ideia qual cor é. E, não sei nem onde eu tirei essa base. Mas, ela é essa daí. E aí, gente, ó. Não é da minha cor, tá, gente. Não precisa falar. Porque eu sei que não é da minha cor. Mas, eu quis chegar mais próximo. Porque, quando eu fico tomando muito sol e tal. Não tem base da minha cor. E aí, tá. Eu fui passando. Bonitinho, 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 bonitinho. É a única coisa que eu passo mesmo, né. Tipo, base, pó e blush. Eu tô passando blush agora. Pra ficar um pouquinho melhor. Mas, é só isso. Não tem segredo. Passo isso. Vou espalhar um pouquinho. E essa esponjinha é muito boa. Te recomendo de verdade. Enfim. Fui espalhando. E, depois disso, eu já vim. Na verdade, eu já tinha passado pó. Mas, eu acabei não gravando. E aí, já fui pro blush. Tipo, eu passo bastante blush. Eu passo bastante blush. Porque, como eu fico em glides. Eu passo um pouco, não aparece. Fica bem chinelada mesmo. Mas, eu acho que fica bonitinho. Nosso vídeo. E aí, tá. A gente já estava pronta. Pra gravar. Só faltava eu trocar de roupa. Trocar a blusa. E, arrumar o cabelo, né. Tomar uma humedecidinha no cabelo. Eu não preciso mais arrumar tanto. Porque eu tô com a trança. Então, a trança já deixa ele arrumado. Aí, eu ia colocar... A princípio, eu ia colocar esse croppedzinho. Que é meu xodó. Meu novo xodó. Aí, eu tava com esse jodinho de academia. Que eu gosto de usar em casa. E, ia colocar essa blusinha. Mas, eu acabei colocando essa de sempre. Porque, aquela outra. Ela fica picando. Eu não sei porquê. E, aí, fica coçando, sabe. Aí, eu acabei colocando essa. Que é a que eu mais gosto. Gente, eu amo essa blusa. Ela é linda. A outra é parecida. Mas, tem esse detalhe de ficar coçando, né. Não sei o que acontece. Mas, tá. Aí, eu sentei ali. Pra escrever. O que eu precisava gravar hoje. Que seria vídeo pro TikTok. Pros membros. E pro canal. Então, eu fui anotando. Que eu gosto de deixar tudo mais organizado, né. Pelo menos as coisas do canal. Eu sou organizada. E, aí, eu fui escrevendo. Os vídeos que eu tinha que gravar, né. Mais ou menos. Eu não gravei roteiro. Nem nada. Mas, eu só escrevi tipo, os temas. E, eu iria gravar hoje. Então. E, foi isso. Fui escrevendo. Tudo bonitinho. 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 Do TikTok, eu acabei nem gravando. Porque, ficou tarde, né. Eu comecei a gravar já era mais de uma hora. Então, é isso. Eu já tenho alguns vídeos gravados. Pro TikTok. Então, eu já vou postá-los. E, amanhã, eu gravo mais. E, é isso. A gente vai escrevendo. Tudo bonitinho. E, eu escrevo até aqui. Belezinha, né. Com duas cores e tal. Igual a época de escola. Eu adorava. Fazer essas coisas. Aí, tá. Terminei de escrever. Guardei as caritas, né. E, fui ajeitar o cenário. A câmera. E, afins. Já, pra gente começar. A gravar, né. Ajeitando tudo bonitinho. Liguei a Inglite. Apaguei a luz. Pra começar a gravar. O geomar também. O meu cabelo. E, aí, eu tava com sono. Mãe. Tinha picado. Ele, sei lá. Tinha picado. Aí, peguei o microfone. Lá, lá, lá. Nos calos. Para a pulseira de sempre, gente. Tava ouvindo música. Então, ignore. E, aí, eu boto os cabelos embaixo do microfone. É pra ele ficar mais altinho. Enfim, gente. Essas coisas mesmo. Aqui que eu amo pra gravar. E, tem muitos segredos. Tudo na base das gambias. E, foi isso. Aí, fui ajeitando. Tudo certinho. E, aí, fui arrumar também. O meu cabelo, né. Tem uma molhadinha nele. Com água. Cadê? Galera. É água. Molha o cabelo. Bonitinho. Só molhar mesmo. Eu lavei ele hoje. Mas, essa parte nunca fica muito definida, né. Perde definição rápido. Então, eu sempre gosto de um descer. Quando eu vou gravar. Que, aí, eu acho que fica mais fácil de arrumar. Essa parte mais da franja. Vamos lancer. E, aí, molho. Eu volto desse lado. Então, eu sigo o cacoceiro. É, do lado direito. Tá bem agadinho. Essa parte que tá bem ressecada, ó. E, bem escasida, até. E, aí, eu... Fui ajeitando. E, se eu tô moendo de dor no estômago. Eu acho que eu não posso tomar sorvete do McDonald's. Porque, talvez, que eu tomo. Dore muito o meu estômago. Eu não sei o que acontece. E, aí, eu vou passar esse gloss que eu tinha comprado hoje. É... Na verdade, ele é um lip oil. Mas, ele é bem bom. Eu só não sou muito fã de lip oil. Porque, eu acho que ele seca muito rápido. Mais rápido do que um gloss, né. Mas, aí... Enfim, sei que, né. Ali na saca do cabelo. Que tava bem como tava nessa parte. Molhei mesmo um pouquinho. Deixei assim mesmo. E... Tava muito quente. Nossa, tá muito, muito, muito bom. Muito quente. E, já foi passar o gloss. Olha, o dia descolorido do pelinho, né. Ficou assim, né. Eu mostrei pra vocês. Esqueci. Enfim. Foi passar. Ele é bem bonitinho, ó. Não consegui. E, ele é de massa verde. Então, ele é bem cheiros, gente. Uma delícia. E, aí, tá. Passei, 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 passei. E, é isso. Na galera, na galera do vlog. Agora, Alexa, para. Agora, eu vou começar a gravar, ó. Pra vocês verem a hora. Alexa. Alexa. Vou tentar fazer esse meu rio aqui pra vocês. Alexa. Tem que tapir. Olha. Alexa. Que horas são? ASMR. A gente sempre vem. Alexa, faz ASMR. Olá. Como você está? Deixa eu ver o meu rio aqui pra vocês. ASMR. Uma experiência auditiva que, devagarzinho, começa a fazer coisas com sucesso. Deixe os pensamentos de lado. E prepare-se para mergulhar em um mar de sensações. Sinta a euforia transportar. Inspire profundamente, pensando em uma onda que avança, sem pressa, pela areia da praia. Expire pensando na onda, voltando, calmamente para o mar. Consegue sentir? Não? Nada. Nem uma cossequinha. Bom, eu tentei. Talvez ASMR não seja mesmo minha praia. Alexa, conta uma piada. Qual a série que o engenheiro não suporta assistir? O demoridor. Alexa, conta uma piada. O que o retângulo disse para o quadrado? Vamos ter um papo reto. Alexa, conta uma piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha esse tweet da Andresa Delgado. O que o Batman foi fazer na loja de departamento? Comprar uma batedeira. Que bosta. Alexa, conta uma piada. Alexa, conta uma piada. Que fim levou à discussão entre o leite condensado e o chocolate em pó? Deu em briga. Deiro. Eu ia falar brincadeira. Tá, gente. Chega de ASMR de Alexa. Agora eu vou gravar os vídeos aqui. E... Já, já eu falo tudo. É isso. Beijo, 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 beijo. Pronto, família. Primeiro videozinho da noite gravado. Glória a Deus. E... Finalmente, hoje tá silêncio. Então, tipo assim... Com o isolamento, tá, tipo assim... Muito quieto, sabe? É... Já tinha diminuído bastante, né? O som... Só tava pegando aqueles sons da... De moto e caminhão. E hoje, graças a Deus, esses capetas não tão passando aqui. Então... Tô um silêncio maneiro. Pra eu gravar. Então, tipo assim... Tá fluindo porque eu tô conseguindo gravar os vídeos rápidos. Sem precisar ficar parando. Mas agora, como eu já fiz o vídeo, fiquei falando que é uma matraca. O gloss saiu, então... A gente retoca o gloss. Ó. Só esses barulhos mais altos que é de caminhão. Que... Aparece. Mas a sensibilidade também tá bem altinha. E eu consegui gravar o vídeo até com a sensibilidade... Assim. Consegui finalmente... Gravar o vídeo com a sensibilidade mais alta. Sem ter que ficar parando toda hora. Mas enfim. É... Agora eu vou gravar mais um vídeo. E... Eu não... Eu acho que nem teve erro de gravação. Só teve umas partes que eu precisei parar mesmo. Ó. Caminhão assim aparece ainda. Porque eu não tenho o que fazer, né? Só... Sendo extinto mesmo do planeta. Mas... Se tiver erro de gravação. Dessa vez eu vou tentar lembrar... De... Colocar pra vocês. Mas eu acho que nesse vídeo que eu gravei agora não teve nenhum. E é isso. Agora eu tô pronta. Mesma coisa do outro vídeo, mas... Vamos ver pelo menos a cor, né? Na verdade agora eu acho que eu vou gravar dos membros. Não sei qual é a ordem. Mas é isso, gente. Eu vou gravar e já volto também. Bom, gente. Só porque eu elogiei lá... Começou a passar muitos caminhões. Mas... Já acabei de gravar. Na verdade eu gravei só três vídeos. Eu queria ter gravado cinco. Mas... Já são... Já tá tarde. E... Eu ainda tenho aqui na... O vlog, né? Então... Eu vou deixar os outros dois vídeos pra gravar amanhã. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei hoje. Gente... Pasmem. Eu passei no shopping. É... Eu não gravei muito no shopping porque ultimamente... As últimas vezes que eu tentei gravar nas lojas, muita gente vinha falando que eu não podia gravar. Então pra evitar conflitos, eu já nem gravo mais. Então eu passei no shopping. É... Aquela hora. Comprei esse... E... É um CBA Lip Oil. Salve Brasil. Cannabinoid Active System. By Fenza. Tá Fenza? É um gloss tipo Lip Oil. É de massa verde. É muito cheiroso. E o moço que me indicou... Eu queria comprar um gloss da Max Love mesmo, que é o que eu uso. Mas não tinha. E quando eu achar, eu compro outro dele. Mas eu comprei esse daqui só pra tapear mesmo, que eu tô precisando. E eu gostei bastante. Ele é bem cheiroso. E... Fica bem bonito. Não fica melegado, sabe? Ai, tá. Comprei ele, né? Foi 10 reais. Eu comprei naquela lojinha que é tudo 10 reais. É isso aqui, ó. Vem nessa embalagem aqui. CBA. E aí, gente. Eu comprei também um batomzinho pra eu usar nos vídeos, né? Que eu tenho com meu guarda-chuvinha. Que eu comprei nesse lugar mesmo. Que é esse daqui. Só que agora ele já tá com pouco produto. Então, o som já não é mais o mesmo. Então, pode assistir um pra outro. E aí, lá vende vários desses diferentes, assim. E eu achei esse daqui, que é um perolito. Aqui é aquele tipo lip balm. E aqui é o gloss. Porém, eu peguei lá na hora. Esse daqui. E eu não olhei. Eu nunca olho muitas embalagens. Eu só peguei e paguei. Vim embora. Quando eu cheguei em casa, que eu abri. Tava simplesmente assim. Quebrado. E imundo. Olha. Tá vendo que tá vermelho? Acredito eu que isso daqui era um teste. Porque ele não estava lacrado. O gloss tá até que intacto. Mas. É um doizinho. Não. Bota um doizinho. Porém, ele não estava lacrado. E tá quebrado aqui, olha. Tá todo arregaçado. Só que, tipo assim. Na hora, eu tava comendo também. Então, eu tava com a mão cheia. Só peguei. E... Vim embora. Só que eu mandei mensagem lá na loja. E eles não me responderam. Então, é isso. Mas olha isso que nós achamos. Enfim. Vou esperar trocar amanhã. Aí, eu comprei isso. Esses dois. Passei na Americanas. Na verdade, na farmácia. Eu comprei esse sabonete. Que faz tempo que eu comecei a usar. Ah, ele é maravilhoso, gente. Eu paguei R$7,99. Na farmácia. E... Ele é muito cheiroso. Esse sabonete viralizou, né? No TikTok. E eu tava com... Eu tenho um da Boticário. De morango. Mas... Eu tô usando ele. Pra esperar ele acabar. Acabrar. Pra esperar ele acabar. Porque eu não gostei do cheiro. Então, tipo assim. É gostosinho. Mas eu primeiro não fez esse. Aí, eu comprei outro. Já é o meu terceiro. E eu comprei na farmácia também. O sabonete de... Clicerina. Da Granato. Eu comprei o de review. Que é mais barato. Pra quem vende um reais. Eu comprei. Lá na Americanas. É... Coisa de mulher. Comprei um pacote de absorvente. Com desodorante. Eu voltei a usar o duve. Porque eu não ligo pra... Muito pra isso, sabe? Tipo de... Escurecer a axila. Tipo... Não ligo. Porque eu uso tudo durante a vida inteira. E nunca escureceu nada. Pode ser que um dia aconteça. Mas, enfim. Aí, eu tava usando. Eu usava esse. E aí, eu quis testar aquele Exona Clinical. Não sei como é que fala. Mas, eu gostei muito do cheiro dele. Eu gosto. Mas, pra mim, ele não rendeu nada. Tipo assim, rendeu, né? Porque faz três meses já que eu tô com ele. Vai fazer três meses que eu tô com ele aqui. Tá no finalzinho já, né? E olha que eu uso bastante. Mas, é... Ele vem menos do que esse. E é mais caro. Então, tipo assim. Preferi comprar esse. Que eu gostei mais do cheiro dele. Achei que ele é fixo. Muito mais. Fica um cheiro por mais tempo. E eu amo o cheiro desse daqui. Que esse aqui é o... Invisible. Try, try. Try, try, try. E aí, lá na Pericanos. Eu comprei... Esse Kinder. De painha também. Que é o Kinder Chocolate. Achei ao leite. Porque eu tô de TPM. Tô com cólica. Tô com tudo. Então, eu quis comprar um docinho. E foi só isso mesmo. Então, gente. Eu já vou finalizar o vlog por aqui. E eu queria dar um recado aqui. É... Eu só fiz esse vlog. Porque não tava tendo condição de gravar vídeo. Aqui no meu quarto. É... Depois que eu coloquei o isolamento acústico. Eu mal consegui gravar. Porque tá muito quente, né? E aí, quando o meu quarto já era quente na dureza. E eu nunca pude gravar com o ventilador de gato, né? Não tenho a mínima condição de gravar com o ventilador. Então, eu sempre gravei com tudo fechado. Só que agora, com esse isolamento. Ele deixa o quarto ainda mais quente. Então, o que ele tava fazendo? Não tinha condição de gravar. Eu ficava suando horrores. Era péssimo. Não dava. Não tinha como. Parecia que eu tava dentro de uma estufa. Então, eu não gravei por conta disso. Hoje tá até que menos quente. Hoje choveu bastante. Então, deu uma esfriada. Uma refrescada, vamos dizer. E eu comprei também um ar-condicionado. Tô esperando chegar. Glória a Deus. Eu consegui essa conquista. Então, assim que eu estiver com o ar-condicionado. E com o isolamento acústico que já está aqui. Aí sim, eu vou conseguir gravar. Todos os dias. E voltar a minha frequência normal, né? Os dias sardinhas. Então, por isso que eu gravei o vlog. Porque o vlog é mais fácil de gravar. Porque eu não preciso ficar, né? Sonar depois. E como vocês perceberam. Os meus dias agora são um pouco menos ativos. Hoje foi até um dia atípico. Porque eu não voltei pra casa da Ju. À tarde. Porque agora é minha rotina, gente. É basicamente essa de... É basicamente ir lá de manhã. Alvar as coisas para as crianças irem pra escola. E diferente do ano passado. Eles estão estudando no mesmo período, né? Os dois estão estudando à tarde. Então, eu meio que fico com a tarde livre. E aí... É... E aí depois... É... Na hora de buscar eles na escola, né? A Bia, eu que pego ela. E o Luca vem de vó. Porque ele vem seis horas. Ele vem um pouco mais tarde, né? É... Eu... Eu volto pra casa da Ju. E fico lá até a hora que ela chega. Mas hoje eu não voltei. Porque a Bia tava passando mal. E a Fins. E aí a Ju não foi trabalhar. Então, eu fiquei em casa. E... É por isso também que eu não tô trazendo tantos vlogs de rotina. Porque... A minha rotina tá bem... Chatinha, sabe? Mas eu quis trazer mesmo assim. Foi um dia... Aleador. Eu saí um pouco de tudo. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu já vou encerrar por aqui. Porque aí eu já vou na A. E tirar essa maquiagem pra dormir. Que já tá umas duas horas da manhã, mais ou menos. Então é isso. Obrigada pela paciência. E obrigada por estarem aqui comigo sempre. Um beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau.